Olá, queridos amigos. Hoje iremos refletir sobre a esperança de dias melhores. O filósofo Balma afirma que, apesar do horizonte sombrio que estamos vivendo, o que nos mantém vivos é a imortalidade da esperança. Construir o novo é o nosso desafio. O autor Ernest Bloch, em sua obra O Princípio da Esperança, defende que a ausência de algo não significa a sua inexistência, mas sim uma possibilidade do que pode vir a ser. Ter esperança no âmbito filosófico é acreditar que algo pode se realizar. O filósofo Heráclito de Éfeso, na Grécia Antiga, dizia É verdade que a filosofia diz que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. No entanto, ela só pode ser vivida olhando-se para a frente, tendo sonhos e expectativas, criando oportunidades e espaço para o novo, para a realização de projetos, não se prendendo à escuridão que cega os olhos. Ter esperança é acreditar no impossível. Às vezes parece que a vida perdeu o sentido, que não há mais solução, mas no livro dos Salmos temos uma resposta. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Tchau, tchau.